Acorda, Sony! Pelo amor de Deus, cara! Tá todo mundo pedindo, mano! Tá todo mundo pedindo! Days Gone 2! A Sony já falou diversas vezes que Days Gone é uma IP de fracasso pra ela. Ela não tem interesse em fazer uma sequência, mas de verdade, cara, tem quase 200 mil pessoas implorando pra Sony fazer Days Gone 2. Vamos ver se ela vai acordar, né? Tem tanto jogo, cara, tem tanto jogo que poderia ter uma continuação e que não tem. E ter mais holofote dentro da empresa, né? Mais destaque. Por exemplo, o Days Gone é uma IP nova, recente, assim como foi uma IP nova, o Horizon. E que, cara, o Horizon ganha muito mais destaque, ganha muito holofote e importância da Sony do que o Days Gone. E eu acho, tô falando com a minha opinião, tá? Humildemente falando. Eu acho que Days Gone, cara, é uma IP muito mais promissora do que Horizon. E é muito legal, tem toda uma história, personagem, muito bom. Só que o contexto de Days Gone me agrada mais do que o contexto de Horizon, por exemplo. Que teve aí o 2, teve expansão, teve tudo. A Sony faz aquele holofote, né? Coloca, assim, o Horizon como uma das suas principais IPs, sabendo que Days Gone também deveria ser desse jeito, cara. Mas que não é, é uma IP esquecida. A Sony já falou que não tem interesse em continuar, fazer uma sequência. E imagina, cara, você pegar o que foi o Days Gone original, né? O que nós temos. Melhorar ele com... Aperfeiçoando a gameplay, a história mais madura, né? E, cara, o jogo que dá uma brecha pra sequência é muito fácil, mano. Daria pra fazer, fica muito legal. E as pessoas estão pedindo, por favor, a Sony acorda, faça Days Gone 2. E ela, aparentemente, não tá nem aí. Então, assim, de verdade, cara, eu tô só passando essa notícia pra vocês. Queria saber de vocês se vocês apoiariam Days Gone 2 e se vocês gostariam também que a Sony acordasse, né? Fosse pra cima aí na produção do game. Enfim, deixa aí no campo dos comentários, tá? Atualmente tá com 183 mil assinaturas na petição pra Days Gone 2, né? E, agora, falando de outras notícias, eu entendi por que a Sony tá tão desesperada, assim, com a compra da Activision pela Microsoft, né? Óbvio, ela vai perder tudo isso. Ela vai perder tudo isso, que são os bônus, né? Assinantes da PS Plus têm direito a pacote gratuito em Warzone 2.0. Dá pra se resgatar já, já tá disponível. Tem muita coisa de graça. Skin de operador pro One. Projeto de arma pra SMT, projeto de arma pra pistola, cartão de visita animado, emblema animado, adesivo, pingente de arma. Então, ó, se você for assinante da PS Plus, joga Warzone, vai lá e resgata, tá? Então, tá de graça esse pacotezão aqui, ó. Pacote de combate Fenton. E tá aqui, ó. É gratuitão. Deixa eu pegar aqui, ó. Gratuito pra assinantes PS Plus, tá? Eu não sei até quando que vai ficar de graça isso. Não sei se vai expirar. Se você tem um tempo limite pra tá resgatando. Mas, enfim, já aproveita, resgata e joga lá no Warzone 2. Vamos partir pras próximas notícias, porque realmente tem muita coisa. O videião tá recheado. E, ó, vamos falar de EA. EA se desculpa por chamar fã de cérebro de milkshake. E mandar ele chorar. Mano. Eita! Eu nunca vi essa notícia. Mano, eu nunca vi uma notícia como essa. E olha que eu tenho muitos anos de produção de vídeo aqui, né? Empresa discutiu com fã que reclamou da opção de pagar pra ter mais acesso antecipado em Need for Speed. E a EA falou assim, ó, você tem cérebro de milkshake. Vai lá chorar. E aí... Eles vieram a público e pediram desculpa pro fã. Ah, desculpa, a gente perdeu a cabeça. Gente, pelo amor de Deus. Uma empresa mandar o cara ir chorar e chamar ele de cérebro de milkshake. Eu nunca vi um negócio da minha vida. Gente do céu. Ó, cadê? Tem mais uma notícia aqui. Novo gameplay de Dead Island 2 deve ser divulgado em dezembro. Já falei desse jogo também há muito tempo no canal. E recentemente também eu trouxe a informação de que o jogo estaria vivo e foi adiado. Foi prolongado, né? Cadê? Na semana passada tivemos a trilha notícia que o jogo foi adiado novamente. Eu falei disso aqui no canal. Mas pra animar os jogadores que estão curiosos pra ver mais do game, teríamos uma apresentação exclusiva. A Deep Silver anunciou que vai realizar no dia 6 de dezembro uma apresentação especialmente pra Dead Island 2 no YouTube. A apresentação promete o primeiro olhar exclusivo sobre o jogo e seus recursos. Vamos ver, né? Tá na hora já também. O jogo aqui, mano, já tá completando, acho que, uma década desde o seu lançamento, do seu anúncio. Ele foi anunciado em 2014, se não me falha a memória. A gente tá indo pra 2023. Tem nove anos já que o jogo tá em desenvolvimento e a gente não tem uma gameplay. Pelo amor de Deus, né? Vamos ver. Dia 6 de dezembro, aparentemente, tá? A gente vai assistir aqui no canal. Obrigado a todo mundo que assistiu, gente. Até daqui a pouco em mais um vídeo. Valeu! Tchau! Tchau!